Visão geral do Active Director. O que a gente tem do Active Director? Serviço de diretório que armazena informações sobre todos os recursos em uma rede. Quais são esses recursos? Então, na rede nós podemos ter aplicativos, nós podemos ter computadores, podemos ter usuários, impressoras, grupos, arquivos. Tudo isso, ele armazena informações dentro de uma coisa que a gente vai chamar de catálogo global. Essas informações, elas estão dentro do serviço de diretório que na Microsoft é chamado de Active Director, a gente comumente chama de AD, e ele contém objetos que representam diferentes tipos de recursos da rede. Por exemplo, esse objeto usuário tem um conjunto de atributos que você pode definir para cada objeto desse. Agora, com relação à estrutura do Active Director, nós temos a estrutura principal que é o domínio. E o que é o domínio? É a unidade básica de organização e segurança do Active Director. E o desenho que a Microsoft, né, e a gente comumente utiliza para representar o domínio, é esse triângulo. Toda vez que você avistar esse triângulo aí, significa que é um domínio. Neste domínio, são mantidos objetos. Cada objeto, aqueles que a gente já falou nesse instante. Usuário, computadores, impressoras, pastas, aplicativos, etc. Todos eles são armazenados num domínio. O que é que nós podemos fazer com esses armazenamentos? A gente pode deixar pura e simplesmente organizado dentro do domínio, ou a gente pode reorganizar de formas que a gente localize geograficamente, por setores, por função, nível funcional. A gente vai organizar da forma que a gente visualizar ser mais importante. Então, as unidades organizacionais, ou OU, são recipientes lógicos que permitem a gente organizar estes objetos dentro de um domínio. Então, ao invés de ter os objetos puramente largados aqui dentro do meu domínio, eu posso criar as unidades organizacionais e dentro de cada unidade organizacional, eu posso colocar um ou mais objetos que eu queira organizar. E nessas organizações, eu posso criar, copiar a hierarquia, por exemplo, de uma empresa. Eu posso, por exemplo, colocar aqui, contabilidade, o setor de contabilidade, o setor jurídico, o setor de vendas. E aí, no setor de vendas, eu coloco todos os usuários de vendas, todas as máquinas que pertencem à venda, todas as impressoras de venda, todas... Enfim, organizo tudo em vendas. Jurídico da mesma forma, contábil da mesma forma. Agora, que interessante, fazendo essa organização, eu posso também atribuir responsabilidades administrativas. Num domínio, eu tenho um administrador, que é o cara master, né? O cara útil, o cara que tem permissão, direitos totais dentro do meu domínio. Independente se eu estou em uma unidade organizacional ou em outra unidade organizacional. Eu tenho direito total. Porém, fazendo uma separação, uma organização através de OUs, eu posso atribuir, delegar responsabilidades administrativas. A gente vai fazer isso também aqui a algum usuário ou grupos. Aí, o que é interessante, eu posso dizer lá que o setor de contabilidade tem um chefe, esse chefe vai ter responsabilidades dentro da OU. Então, ele pode gerenciar os recursos da rede que estão dentro da OU. Já é impressora, grupos, usuários e demais coisas que estiverem lá. Isso é bastante interessante e evita também um trabalho a mais para a gente, administrador. A gente delega funções que, por exemplo, pode ser trocar a senha de um usuário. Percebemos que nós temos, inicialmente, um domínio, um triângulo. Então, podemos colocar objetos. Para organizar dentro do domínio, a gente separa em OUs, massa. Porém, se eu quiser que cada domínio desse tenha um administrador, eu posso, então, ter uma árvore de domínios. Olha que interessante. Então, eu tenho uma empresa, uma empresa A, por exemplo. A empresa lá, sei lá, Microsoft, Microsoft.com, é a empresa pai. Só que, abaixo da Microsoft, tem lá o setor de vendas do Windows. Windows.microsoft.com. Só cuida de Windows. Então, dentro desse carinha aí, é possível ter um administrador. E dentro do domínio, desse domínio filho aqui, filho desse pai de cá. Então, aqui embaixo tem um domínio filho, aqui em cima tem um domínio pai. Aqui embaixo tem um administrador. Esse administrador pode organizar os recursos e os objetos do meu domínio, desse domínio filho em OUs e também delegar responsabilidades administrativas dentro desse domínio. Olha que interessante. Então, nós vamos ter agora o domínio pai, vários domínios filhos, se a gente quiser, formando, assim, árvores de domínio. E o interessante é que o domínio pai tem, por exemplo, aqui o nome empresa.internet. No domínio filho, eu tenho que terdar esse nome empresa.internet. Então, eu vou ter, por exemplo, nesse caso, simões.empresa.internet. Do lado direito aqui, eu tenho um outro domínio filho chamado lauro.empresa.internet. Eles são, agora, domínios filhos desse domínio pai. Então, árvores de domínio são formados por domínios múltiplos, são vários domínios, e o primeiro criado é o chamado de domínio pai. Com vários domínios, múltiplos domínios, podemos criar as nossas árvores de domínio, no qual nós temos o pai, que é o primeiro a ser criado, e os demais são chamados domínios filhos. Agora, olha que interessante. Quando eu faço essa criação de árvore, o domínio pai, ele vai confiar no domínio filho. Porque o domínio filho foi criado a partir do domínio pai. Recebe até o sobrenome dele, que a gente viu no slide passado. Então, o domínio pai é empresa.internet. O domínio filho da esquerda aqui, nesse caso, é o simões.empresa.internet. Recebeu o nome empresa.internet. Então, existe uma relação de confiança entre eles. E essa relação de confiança possibilita disponibilizar recursos, desde que estejam permitidos esse recurso, claro, de um domínio para outros domínios. Olha que interessante. Então, nós temos aqui o domínio pai. De repente, tem uma impressora aqui em cima, nesse domínio pai. E aqui no domínio filho, esse usuário não quer imprimir nessa impressora, quer imprimir nessa de cá. Pode ser feita essa impressão, desde que tenha permissão para isso. Existe já o estabelecimento de um acesso para essa impressora. Existe uma relação de confiança, que neste caso, sendo árvore, já é uma relação de confiança transitiva. Transita, passa de pai para filho, de filho para outro filho. É transitiva. E a gente chama essa relação de confiança, além de ser uma relação de confiança transitiva, ela é bidirecional. Por que bidirecional? Porque o pai confia no filho e o filho confia no pai. Então, da mesma forma que o filho, nesse exemplo que eu dei, esse carinha pode imprimir nessa impressora, esse aqui de cima pode imprimir alguma impressora aqui de baixo. Desde que, claro, sempre tem que ter permissão. Então, ela é chamada de relação de confiança, que é feita transitivamente, ou seja, permite a herança transitar entre os domínios, ou seja, se esse pai confia nesse filho e este pai confia no outro filho, logo, este filho da esquerda confia no filho da direita. Portanto, eu posso, um usuário daqui da esquerda, que é o do domínio filho, imprimir em uma impressora que esteja no domínio filho da direita, sem problema nenhum, e vice-versa. O que tem uma relação de confiança transitiva bidirecional. Quando eu tenho, na verdade, a necessidade de ter nomes distintos, aqui eu tenho nomes iguais, né? Eu herdo esse empresa.itranet, ó, empresa.itranet, simões.empresa.itranet, e do lado de cá eu tenho lauroempresa.itranet. Quando eu não posso ter isso, quando eu tenho uma outra empresa, a empresa A se junta com a empresa B, passa a fazer parte de um grupo, um grupo AB. Então, eu tinha um domínio chamado domínio A, eu tinha outro domínio chamado domínio B, que podem ter árvores, né? Pode ser uma árvore de domínio lá, tanto em A quanto em B. Porém, esse A aqui, ó, né? Ponto net e esse B ponto algo, eles agora fazem parte do mesmo grupo e precisam se conversar. Certo? Os recursos precisam ser trocados, né? Porque eles são agora o mesmo grupo. Então, eu posso criar aí uma floresta agora. E o que é uma floresta? É você pegar múltiplos domínios, sejam eles árvore ou não, né? Eu posso ter somente o domínio sem ter árvore. Nesse caso, o exemplo aqui eu tô tendo aqui, empresa A ponto intranet. Logo, o filho aqui vai ser alguma coisa ponto empresa A ponto intranet. E do lado de cá, os filhos serão o quê? Alguma coisa ponto empresa B ponto local. Agora, repare que o nome é diferente. O nome é diferente, então, eles não têm uma relação de árvore entre eles. Mas essa árvore da direita precisa conversar com a árvore da esquerda. Portanto, eu faço, estabeleço uma relação de confiança dentro de uma floresta. Então, a floresta de domínios, ele vai compartilhar um catálogo global, que é aquele local onde você tem informações dos objetos, dos recursos da rede. Ele vai ter que compartilhar, já que ele vai ter que ter confiança entre os domínios. Ele tem relação de confiança e tem um esquema comum, onde a gente pode agora ter a permissão de esse usuário do domínio, né? algo ponto empresa A ponto intranet, imprimindo neste outro domínio aqui, que é qualquer coisa ponto empresa B ponto local, certo? Desde que tenha permissões. Eu tenho que atribuir permissões, tá? Mas a relação de confiança permite a passagem das informações que ali estejam. E aí Eu tenho que atribuir para a passagem das informações que ali estejam. Eu tenho que atribuir para a passagem das informações que ali estejam. Eu tenho que atribuir para a passagem das informações que ali estejam. Eu tenho que atribuir para a passagem das informações que ali estejam. Eu tenho que atribuir para a passagem das informações que ali estejam. Eu tenho que atribuir para a passagem das informações que ali estejam. Eu tenho que atribuir para a passagem das informações que ali estejam. Eu tenho que atribuir para a passagem das informações que ali estejam. A CIDADE NO BRASIL